Uma das principais avenidas da Zona Sul de Natal está passando por reforma. Durante as obras, alguns trechos da Avenida Ayrton Senna serão interditados. Quem tem mais informações é o repórter Glauber Barros. A Avenida Ayrton Senna, localizada na Zona Sul de Natal, vai sofrer interdições durante os próximos 20 dias para a conclusão das obras de recabeamento asfáltico da via. A obra estava prevista desde 2012, o horário que os trabalhadores deixarão em serviço. Na pista, acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. O trecho interditado fica da Avenida das Alagoas, a Avenida Roberto Freire. De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomás Neto, não haverá necessidade de interditar as duas vias. De qualquer forma, o motorista deve evitar o trecho, que deve ser de trânsito lento. Glauber Barros, para o TVU Notícias.